Leleu! 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 Alô, nação preta e branca! Saudações as três de canas! Fica galo! Fica galo! Pra cima dele! Fica galo! Fica galo! E sua eterna demoração! Alô, nação preta e fulmineiro! E é nossa louca paixão! Fica galo! Fica galo! Fazendo sua adoração! Cantamos todos juntos! Em um só coração! Mas eu quero vencer! 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 Esse é o nosso ideal! De Minas! Louvamos o nome de Minas! Luteraio esportivo mundial! Pra lutar! 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 Temos chamados! O mundo pra vencer! Clube, atleta e fulmineiro! Uma vez até morrer! Vencer! 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 Esse é o nosso ideal! Lutar! Temos chamados! Temos chamados! O mundo pra vencer! Clube atlético mineiro, uma vez até morrer Onde o cantor só faz, atacando em um cor ao galo Clube escapolado, com loucos apaixonados Lutar, 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 com toda a nossa grava a vencer Clube atlético mineiro, uma vez até morrer Clube atlético mineiro, uma vez até morrer Ficadalu, em sua eterna devoção Clube atlético mineiro, com nossa louca paixão Ficadalu, batendo sua adoração Cantamos todos juntos, temos um só coração Vem, 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 vem Esse é o nosso ideal Contamos o nome de milha, no cenário esportivo mundial Lutar, 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 com toda a nossa grava a vencer Clube atlético mineiro, uma vez até morrer Vem, 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 vem Esse é o nosso ideal Contamos o nome de milha, no cenário esportivo mundial Lutar, 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 com toda a nossa grava a vencer Clube atlético mineiro, uma vez até morrer 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 Funda, Funda, Funda Obrigado.